O Salão Automóvel de Genebra 2017 abriu as portas. As montadoras apresentaram seus modelos e as perspectivas da indústria para este ano. O salão é conhecido tradicionalmente por apresentar grandes esportivos. Veja agora alguns modelos da mostra. A Ferrari apresentou a 812 Superfast, que substitui a F12 Berlinetta convencional. O novo modelo traz motor V12 aspirado, com melhorias e a maior potência da sua história. São 800 cv e 73 kgfm. A Ferrari utilizou um inédito sistema de injeção direta de alta pressão. O modelo vai de 0 a 100 km em 2,9 segundos e tem velocidade máxima de 340 km por hora. A McLaren apresentou o 720S. O supercarro tem aceleração de 0 a 200 km em 7,8 segundos. O motor é o V8 de 4 litros e 720 cv. A velocidade máxima anunciada é de 341 km por hora. O Ford Fiesta ST também apareceu no salão. O novo modelo terá motor de 3 cilindros em 1,5. Pode parecer pouco, mas ele chega aos 5 km em apenas 6,7 segundos. Os números são superiores ao modelo anterior. Outro modelo que marcou presença foi o novo Huracan, a versão mais rápida e potente do esportivo italiano. Ele chega com 649 cv de potência em seu V10 de 5,2 litros aspirado, chegando aos 100 km por hora em 2,9 segundos e ultrapassando os 325 km de velocidade máxima. De acordo com a Lamborghini, é o primeiro carro da marca a contar com aerodinâmica ativa, que aumenta a pressão. Música 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 Música